Salve, salve galera, Games Rulis e eu vim de volta. E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma gameplay de um fangame, que no caso agora é do Castlevania, do Nintendinho, só que refeito com gráficos atuais na Unreal Engine 4, né? Os caras tentaram manter bastante o estilo do antigo jogo, mas tá com gráfico bem atualizado e bem legal. Como eu achei interessante e já é possível testar esse jogo, eu resolvi trazer ele aqui pra vocês, e caso vocês queiram brincar com ele depois, o link pro download vai tá aí na descrição. Demorou? Então bora lá, sem mais enrolação, vamos conferir esse Castlevania Remake, feito por fãs na Unreal Engine 4. Bom galera, tamo aqui, o jogo já começa assim do nada, e eu dei uma testadinha aqui pra ver qual que eram os botões, porque o jogo não fala nada. Tem esse botão que afasta a câmera aqui, que eu acabei de afastar, tá melhor. O botão de bater, o botão de pular, além disso, tem... Quando eu pegar a arma secundária, tem o botão que é tirar a arma secundária, e além disso, eu vou mostrar pra vocês, tem um botão que você aperta e o cara morre, se liga. Tem um botão de morte, você vai aperta e o cara morre. Pra entender por quê. Mas vamos aí. Aí, opa, confundindo aqui. A minha ideia nesse gameplay aqui é tentar dar uma zeradinha no game, tá? Porque ele tem poucas fases, se eu não me engano, só tem uma ou duas fases. Eu já testei essa... Essa fangame aqui uma vez. E ele é bem fielzão ao Castlevania... É original do Nintendinho, assim. Ele tem a dificuldade alta, ele tem umas paradas meio travadonas, assim. Ele é mais uma atualização gráfica mesmo, assim. Então, é... É maneiro. Pra quem quiser testar aí. Mas ele também tá em fase bem inicialzona. Tem alguns bugs. Mas dá pra brincar. O esquema dessa fase ia ficar com essa água benta até o final, mano. Pra matar o chefão. O chefão dessa fase com a água benta é bem mais fácil. Não é esse morcego, filho da puta. Mas esse morcego também foi filho da puta. Desce, tem que segurar pra baixo. Aqui tem, ó. Aquelas paredes falsas. Muito louco, pra recuperar a vida. A primeira fase tá bem fielzona, né? Bem legal. Ah! Isso aqui também é uma... Além do corredor de zumbi que a gente passou, isso aqui também é uma... cena clássica no Castlevania. Sempre tem. Depois do corredor de zumbi... Vem essa... Esses inimigos que saem da água. Porque eu esqueci o nome deles. Não é... Agora eu não me lembro. Olha aqui, filho da puta. O jogo também mantém aquele recoil. Fala, né? Tipo, aquele coice que você toma. É, quando você toma porrada, né? Que você voa pra trás pra caramba. E isso faz você cair em um buraco. Que é uma beleza, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso matar o morcego, mano. Olha aí. Que bizarro. Eu preciso matar o morcego... Acho que de prima, cara. Ai, meu Deus do céu. Com a... Com a água benta. Porque, mano... Eu acho que se eu perder a água benta... Eu não vou conseguir... Ter ela de novo, tá ligado? E ela, mano... Sem ela é muito embaçado matar o chefão, velho. É aqui, já. O chefão, se eu não me engano. É aqui, mano. Só que eu tenho pouquíssima vida, né? Ah, já morri. Nossa. Bela... Bela merda que aconteceu. Bom, galera. Retornei aqui no morcegão. E eu me enganei, cara. Eu achei que o que matava ele era a água benta. Mas, na verdade, é o machadão aqui, ó. Que a gente acabou de pegar. Aí eu já vim com o machadão. Com a vida quase inteira. E aí o esquema, ó. Tacou o machadão. Acerta ele lá no alto. Aí é só apelar mesmo aqui, ó. E aí ele vai apanhar bonito. Mas nós vamos apanhar também. Ah, agora vai tomar. Aí, ó. Aí é moleza. Uma musiquinha de fase passada. Aí passamos da fase 1. Legal. Machadão é esquema. Agora a fase 2, mano. O que eu me lembro é que essa fase também é do capeta, hein, velho. Ó, legal que nessa versão dá pra ver melhor as paredes falsas, né? Pra quem não tá ligado direito na diferença desse gráfico pro gráfico antigo, eu vou colocar uma imagenzinha de comparação aí na tela. Pra vocês terem uma noção, tá ligado? Como ficou mais legal. Nintendinho e esse gráfico aqui. Apesar de eu achar que ficou com muita iluminação, uma iluminação muito forte, né? Mas ficou bem legal, ó. É realmente o jogo do Nintendinho, com alguns bugs ainda, claro. Que ainda é uma versão em trabalho. Mas muito legal, cara. Belezura. Se eu não me engano, nessa fase é que tem as... as cabeças de medusa, mano. E as cabeças de medusa... Ah, elas, é, ó. Nossa, isso é um saco pra você morrer, velho. Elas te jogam num buraco com muita facilidade, velho. Pra pular também não tá muito legal esse jogo ainda, porque ele... Tem lugares que ele só pula com... Pula pra... Tipo, isso aqui, ó. Se eu pular parado, ele não passa, ó. Tipo, né? Aí eu tenho que dar uma distância e pular. Aí ele consegue. Achei aqui que vai ferrar. Ah, que agora vai precisar vir... É, aqui é foda. Aí, ó. Olha, olha o... Quanto ela joga pra trás, velho. Morri. Não. Ai, caralho. Aí foi. Olha isso. Medusa maldita. Ai, bati a cabeça. Morri, agora morri. Nossa. Ó, agora eu tô indo bem. O esquema é rápido. Sem parar. Ah, se for rápido sem parar, vai mesmo. Como tem pra cá. Dinheirinho. Ó o frango ali. Ó o frango. Ó, nem vou lá, porque é... Provavelmente não tem nada, né? Vamos já seguir em diante aqui. Nossa, mano. Deu um pulo. Caraca. O bagulho me deu impulso, velho. Que bosta. Bom, galera. Estamos de volta aqui. Naquela parte que eu morri. E vamos ver se agora vai. Essa plataforma aqui dá impulso aí. Eu tenho que ser mais cuidadoso com ela. Acho que eu vou no... No passinho aqui, ó. No passinho do Romano. Mas de boa. Aí não tem impulso louco que me joga longe. Medusa. Nossa, Medusa, o esquema é só tu ir rápido. Aí, ó. Caraca, que susto. Achei que ia morrer, mano. Caraca, a Medusa me pegou, velho. Ah, bugou, velho. Não, bugou, mano. Puta, a Medusa me pegou no ar ali. A mãe me bugou inteiro agora. Não acredito. Foi. Abre a porta aí, mano. Se eu ver se eu vou voltar, vai dar certo. Voltei, vê se agora vai. Filha da puta, essa Medusa, mano. Aê, finalmente. Bom, provavelmente eu vou ter que dar aquele pulo... Nossa! Cara, eu fiz até barulho de osso quebrando, mano. É, eu vou ter que dar um pulo mais certeiro e... Tem que ser aquele com impulso, mano. Se for pulo sem impulso, não vai rolar. Tá. Esse aqui a gente tem que andar e baixar, né? Isso, cara. Beleza. Aqui já... Aqui já dá pra não estar com as paradas tão bem interminadas, né? Tipo... Esse bicho que solta fogo aí não... Não tem um design... Terminado. Aí, ó. Aqui é o chefe. É achar água bem que tá melhor lá pra matar ele mesmo, viu? Se eu não me engano, era isso. A cabeça de Medusa também. Mas você vê que a Medusa já é um design bem interminado, né? Vou tacar água nela até ela... Bem dar... Azul, mano. Azul, mano. Ah, não. Vamos ver quem vai morrer antes. Ah, foi ela. Mais uma vitória pra nós. Aê, ó lá. Acabou. É aí que termina. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, se vocês quiserem conferir esse game, o link vai estar aí na descrição pra vocês baixarem, tá? E é aquela coisa. Ajuda o canal aí. Deixa o like, porque é muito importante pra divulgação dele. Também compartilhe, que também ajuda com a divulgação. Contribua com o Padrinho, se puderem, porque é algo também muito importante. O YouTube tá tesourando geral com essa parada de ficar achando que não é conteúdo familiar, não sei o quê. Mas é pra tudo, cara. Os caras tão sem filtro mesmo pra determinar qual vídeo não é da família, essas paradas. Então o Padrinho é muito importante por causa disso. E também, se puderem, me sigam nas redes sociais, tá? No Facebook e no Twitter. Vai estar aí na descrição também. Muito importante, porque agora eu tô começando a ficar mais ativo por lá. Certinho? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E se tiverem mais ideias pra trazer de fangames aí, deixem nos comentários que eu vou trazer pra vocês sim, beleza? Um grande abraço a todo mundo. Eu vou ficando por aqui e... Fui!